O que aconteceu mestre? Quase atropelei minha sogra! Não me diga! Por pouco e eu passava com o caminhão em cima dela! Falhou o freio! Não, acabou a gasolina! Mestre! Eu tenho uma saudade do meu passado, mestre! A minha juventude, mestre! Sim, mestre! Nós íamos tomar um chopinho na porta da TV Rio! Conversando, batendo papo com os amigos! Que saudades do passado! Eu entendo você, Alberto! Você me entende, mestre! Eu continuo encontrando com os meus amigos da juventude! Ah, no barzinho, tomando chopinho! Não, na farmácia, tomando viagra! Mestre! Uaula! Mestre, o que é uma coisa abstrata? É uma coisa que a gente sabe que existe, mas não pode pegar, segurar, apalpar... Exemplo! A bunda da minha cunhada! Mestre! Olha! Olha, Alberto! O que é isso? O padre falou que o meu marido sacou o diabo agarrado no seu corpo! O que eu faço pra expulsar o diabo do corpo do meu marido? Fica pelada na frente dele! Mestre! Mestre! Uau! Fale-me a verdade! Uau! O que que o mestre acha do puxa saco? Detesto! Odeio! E o que que o mestre acha do Silvio Santos? Maravilhoso! Aplausos! Aplausos! Grande capacidade! Aplausos! Aplausos! Uma careza privilegiada! Aplausos! Aplausos! Quanta sabedoria! Ele é muito grande Comidável Comidável Mestre Vem cá O que você quer? Ai, mestre, eu estou me sentindo assim, gordinha, sabe? Meio frácida O que o senhor me aconselha? Leia o livro Faça como eu Tenha este corpo lindo Ai, quem escreveu este livro, mestre? Jô Soares Eu queria tanto viajar, mestre Eita, nós Eu queria tanto viajar, mas eu não sei onde iria Fala, tudo o que você quiser, tudo o que você quiser Eu queria tanto viajar, mestre, mas eu não sei para onde ir É, você podia fazer o seguinte Você compra o livro Este mundo fantástico das viagens Hum, e quem escreveu? O Lula Mestre Uau Mestre Benjadeiros Nada, mestre Mestre O meu chefe me colocou apelidos de doce de coco O senhor acha que ele tem razão? Estou comendo para saber Mestre Fala, rurru Fala, rurru Mestre, o senhor concorda quando se diz que beleza não se põe na mesa? Não, no seu caso, põe na mesa sim É mesmo, Mestre? Mesa de necrotério Mestre 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 Fala, fala, fala Fala Minha casa não é de fugas Elas pulam o dia todo O que eu devo fazer, mestre? As fugas na tua casa ficam pulando É, pulam o dia todo Monte nelas E faça um rodeio na sua casa Agora é moda, filho Muita nas pulgas Já foi Mestre Vamos lá Mestre É verdade que na Paraíba Cortam as orelhas das mulheres que traem os maridos? Olha Se isso for verdade E a moda pega aqui em São Paulo As fábricas de brinco vão fechar Todas Mestre É verdade que o senhor tem um motel? Sim E como é que chama o seu motel? É dando o que se recebe Tenho que ir Tenho que ir, Alberto Que vai, estou sempre Como exista? Quando eu falo tenho que ir Porque eu tenho que ir aí Para onde vai então? Diga-me Vou falar com os meus amigos Que eu não jogo mais futebol com eles Por quê, meu irmão? Porque eu sou zagueiro, Alberto E quando eu estou no campo correndo Eles ficam gritando Entra duro, idiota Sim, e daí? E a torcida fica gritando Entra duro, cara É certo Aí eu chego em casa Vou dormir e a minha mulher reclama Entra duro, rapaz Fora de mais É, gostou, minha querida sobrinha É, gostou, minha querida sobrinha